Bom dia, irmãos. Hoje são 17 de abril de 2020, sexta-feira. Nós estamos fazendo as nossas leituras bíblicas em João, o Evangelho segundo João, capítulos 5 e 6, e Provérbios 23. Nós gostaríamos, hoje, no nosso devocional, dar continuidade ao tema da disciplina espiritual chamada Solitude, uma disciplina que é pouco conhecida, pouco tem se falado, pouco tem se ouvido acerca dessa disciplina. E, ontem, nós iniciamos apresentando o conceito de solitude. Nós apresentamos a diferença entre solitude e solidão. E, hoje, queremos destacar as características da solidão e da solitude. Nós queremos começar, então, apresentando aqui as características da solidão. Primeiramente, medo. Segundo Richard Foster, Jesus nos chama da solidão para a solitude. O pensamento dele atrela a solidão ao medo, medo de ficar só, fuga do silêncio e da quietude. Ele esclarece, no seu livro, que o nosso medo de ficar sozinhos nos impulsiona para o barulho e para as multidões. É muito interessante este pensamento. E quais são as características da solitude? Quais são as formas? É isso que eu gostaria de destacar rapidamente. A solitude apareceria, então, como uma alternativa ao medo da solidão. Nós não precisamos correr da solidão em direção à multidão, mas podemos cultivar uma solitude e um silêncio interior que nos livram da solidão e do medo. Poderíamos, então, dizer que a solitude é um estado de mente e de coração, que pode ser cultivado independente do lugar e da ocasião. As pessoas ou a ausência delas não vão influenciar o nosso mundo interior. Se houver pessoas, nós não teremos sua presença, pois saberemos que elas não vão nos controlar, porque a solitude cultiva em nós um domínio próprio. Uma pessoa que tem esta disciplina sendo cultivada no seu coração é uma pessoa que não vai ser influenciada pelos pensamentos de terceiros. Se estivermos sós, nós não teremos medo, pois saberemos lidar com esta situação e também saberemos que não estamos só. O fato é que quem está em Cristo é uma nova criatura, tem consciência da sua identidade e sabe que agora tem a presença de Cristo permanente em sua vida. Então, eu quero apresentar agora as três características para a gente entender melhor isso. Interior, exterior e o silêncio. A interior, quando independe da situação, da aglomeração de pessoas, por exemplo, trânsito, barulho, você se coloca numa postura reflexiva, você se desliga do rebuliço ao seu redor e você consegue se concentrar no seu mundo interior. Essa é a solitude interior, a exterior. Quando você se dirige a lugares próprios, num cantinho da sua casa, em um lugar retirado, em um lugar onde não há aglomerações, numa salinha no local do seu trabalho, na hora do almoço, em que você pode ali se reservar a ficar só. Jesus viveu em estado de solitude interior e experimentou a solitude exterior também. Ele começou o seu ministério, conforme lemos no Evangelho de Mateus, 4, versículos 1 a 11, ele começou o seu ministério no deserto. Antes de escolher os seus discípulos, ele passou uma noite inteira orando no monte, conforme Lucas, capítulo 6, versículo 12. No Getsemane, ele estava em profunda solitude, antes que fosse levado para a cruz. E o terceiro aspecto da solitude é o silêncio. Por que é tão importante destacar o silêncio? Porque sem silêncio não há solitude. O silêncio é tão fundamental para o alcance da solitude interior que sem silêncio é impossível haver solitude. Mas veja bem, o silêncio pessoal daquele que busca a solitude, pois como nós vimos anteriormente, você pode estar em solitude interior, independente da ocasião e do lugar onde você está. Gostaria também de destacar o controle. O silêncio passa pelo controle e não pela ausência de ruído. A finalidade do silêncio é poder ver e ouvir. Falar quando se deve falar e, principalmente, ouvir quando se precisa ouvir. Quando você se detém de falar de maneira desenfreada e passa a ouvir mais e a observar, você acaba enxergando melhor as coisas de forma mais ponderada e sábia, que é exatamente o que falta na maioria de nós. Nós estamos tão barulhentos nos nossos corações que ficamos insensíveis às necessidades daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Um outro destaque que eu faço é com relação à língua. Nós devemos também guardar a nossa língua. diante de Deus. Na solitude, nós podemos ouvir a voz de Deus e, para isso, o silêncio interior e o silêncio do nosso coração é fundamental. Nós temos que entender que Deus está nos céus e Ele é quem está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Mestre. Portanto, Ele deve vir de encontro aos nossos corações através da sua palavra. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, nós lemos Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Nós encontramos menção nas Escrituras do sacrifício do tolo. Muitas vezes usamos demasiadamente palavras para nos justificar. Tentamos convencer as pessoas sempre dos nossos motivos e razões por termos cometido esse ou aquele ato. Mas, o fato é que nós devemos deixar que Deus nos justifique. Provérbios, capítulo 29, versículo 19 e também Provérbios 30, versículo 6 são dois textos bastante preciosos. Jesus foi levado à cruz e não disse palavra alguma até o momento em que entregou o seu Espírito a Deus. Saber controlar a língua conforme vemos em Provérbios 10, 19 e também 17, 27 e creio que vocês estão passando por estas passagens porque estão fazendo a leitura de Provérbios estes são sinais de que temos sabedoria e prudência. Quando eu controlo a minha língua, quando eu falo pouco, eu estou dando sinais de ser uma pessoa sábia e prudente. O livro de Tiago, no capítulo 3, nos ensina que devemos controlar a nossa língua. Falar mais do que nós poderíamos falar pode dar sinais de insensatez. E, finalizando, o controle é fundamental. Ter domínio das nossas emoções. Saber falar e calar, como está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 7, é muito importante. Eu oro para que nós possamos, juntos, nestes períodos que vamos agora estar enfrentando, de quarentena, estes períodos em que vamos ser obrigados, praticamente, a ter momentos de intimidade com o Senhor e mais proximidade dos nossos familiares. Eu oro para que nós possamos entender o que é solitude e aprender a cultivar para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor. E, finalizando, o Senhor seja glorificado.